Olá, turminha do primeiro ano, tudo bom com vocês? A nossa aula de hoje é sobre português. Vamos lá, pega seu material, seu estúdio e vem comigo. Olha só, a nossa aula de hoje é na página 43, ok? A gente vai trabalhar sobre o que a gente trabalhou na aula de passada em português, que foi fotos e legendas também são textos, ok? E na página 43, nós temos assim, ó, que ele é amalagido da última fotografia. Quando a gente volta para a página 42 da última foto, lembra da última foto de Lucas? Aqui embaixo já tem cena. Tem aqui, ó, Lucas, 35 anos, trabalhando com o corpo de bombeiro do Brasil de 2020. Isso aqui é o que tem lá na última foto dele. E aqui nós temos um joguinho F.A. já ensinei como é que baixa, ok? Então vocês façam esse joguinho lá, que está muito legal, bem divertido, ok? Vocês façam lá. E a gente vai ensinar agora a nossa atividade de hoje, ok? E aqui, ó, para entender o que, ó, número 1. As legendas trazem informações importantes sobre as imagens. Letra A. E que as informações da legenda seguem utilizando as cores indicais? Então, o que vocês vão fazer? Vamos separar. Um show de vocês do coração azul, amarela, vermelha e verde. E o que elas significam? A azul é para quem? A amarela, fazendo o quê? A vermelha, onde? E a azul é quando? Todas essas são perguntas. Lembra que quando tem um ponto de interrogação, uma pergunta? Pois bem, a época terminou correndo repetindo o que tinha lá, né? Na última foto de Lucas, que é o Lucas, de 15 anos, trabalhando um pouco de bom peso, em Brasília, em 2020. E na letra B, tem o seguinte. Agora, preencha o quadro com as informações. Quem? Que nós vamos colocar o quê? Nesta letrinha daqui. Quem é a pessoa? Quem é a pessoa aqui do Cécutoninho? É quem? Lucas. Então, quando perguntar quem, nós vamos colocar aqui no beguinho azul. Ó, nós vamos colocar... Lucas, né? A gente vai fazer a pintura aí, que nós vamos pintar. Aí, aqui tem... Onde? Aonde foi que foi tirada essa foto? Diga aí para mim, onde foi? Em Brasília. Então, aqui nós vamos colocar, ó... Brasília. Brasília. E no verde, tem perguntando quando. Quando foi tirada a foto? Em 2020. Certo? E no verde, tem o amarelo, tem que perguntar assim, ó... Fazendo o quê? O que é que a gente está fazendo? Nós vamos contar aqui, ó... Trabalhando... Trabalhando... No corpo... No corpo... De... Bombeiro. Aí tem um S aqui, né? Bombeiros. E põe um ponto, ok? Que eu posso pintar? Pode pintar aqui mesmo. Como já tem a técnica, que eu achei que já era para pintar... Mas aqui estava só dizendo a identificação. Mas se vocês quiserem pintar, também podem pintar, portanto, e coloquem a resposta correta, ok? Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Bem simples, bem prática. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.